Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou na usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. O presidente Jair Bolsonaro saiu daqui a pouco. Ele embarcou no helicóptero com destino ao aeroporto de Foz do Iguaçu, onde pega um avião direto para Brasília. Jair Bolsonaro esteve aqui para a transmissão de cargo do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional. O novo diretor é o general Joaquim Silva Iluna, ex-ministro da Defesa e general da Reserva do Exército Brasileiro, Ele assume essa missão até 2022. Durante o discurso de posse, ele disse que aceitou essa missão de estreitar os laços com o Paraguai e ainda realizar as mudanças necessárias para vencer desafios e manter a trajetória de sucesso de Itaipu. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro relembrou a trajetória da construção de Itaipu, que começou em 1973 e desejou sucesso ao novo diretor-geral brasileiro. Antes, Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez. A usina hidrelétrica de Itaipu já gerou, desde o início da operação dela, em 1984, mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts de energia. E hoje, com 20 geradoras, ela é responsável por 15% de toda a energia consumida no Brasil e 90% no Paraguai. E uma curiosidade, aqui também é um ponto turístico. Só no ano passado passaram por aqui mais de 1 milhão de pessoas. E desde 76, quando a usina começou a ser construída, foram mais de 22 milhões de visitas. E vale bem a pena conhecer, porque aqui é muito bonito, é muito grande, é bem diferente de tudo que a gente conhece. Então, se tiverem oportunidade, vale a pena o passeio. Eu fico por aqui e nós voltamos a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente na NBR e nas nossas redes sociais. Não saia daí, continue com a gente na NBR e nas nossas redes sociais.